Em Alagoas e Pernambuco, estados mais atingidos pelas chuvas no Nordeste, a preocupação agora é com o avanço das doenças. Na cidade de Santana no Mundau, em Alagoas, 600 casas foram destruídas pela enxurrada. Quase 5 mil pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. Os médicos temem um surto de doenças. No posto de saúde provisório, a prioridade é atender as crianças. Em Maraial, na zona da Mata de Pernambuco, não há mais lama nas ruas. O nível do rio Piranji baixou. A enchente chegou a cobrir uma ponte que ainda está interditada. 700 pessoas estão em abrigos.